E o presidente Jair Bolsonaro, ele aumentou o limite para quem faz compras adquiridas no exterior, que entram aqui no Brasil por via terrestre ou fluvial. Antigamente era 300 dólares, mas agora passou a ser 500 dólares. Isso aí é muito bom para quem faz compras no Paraguai, enfim, para quem faz compras no exterior buscando algo mais barato e quer usar isso aí no Brasil. Vamos ver o que o capitão disse aí. Compras no Paraguai. A partir de 1º de janeiro de 2020, o limite de compras adquiridas no exterior, que adentrem ao Brasil por via terrestre, fluvial ou lacustre, passam de 300 dólares para 500 dólares. Legal! Então é isso, pessoal. Se você fazia compras no Paraguai, por exemplo, antes podia trazer no máximo até 300 dólares. Agora vai poder trazer até 500 dólares sem ter problemas aí com a Receita Federal. Olha que bacana, hein, pessoal. Medida muito interessante aí. Então, se você vai comprar um celular no Paraguai, vai comprar algum eletrônico, um videogame, vai ficar mais tranquilo aí. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Gostaria que você comentasse a medida aí do capitão Bolsonaro. Deixa sua opinião, eu quero saber. Aproveite também para se inscrever aqui no canal. Economia e política e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí e até o próximo vídeo.